Véi, batalha de rima é um bagulho que você tá sujeito a bater e tá sujeito a apanhar Mas às vezes quando você apanha tanto, a cara fica de semblante de... Sem graça, como é que eu posso dizer? Muito obrigado aí, tamo junto, mas nós vamos direto aqui pra nossa lista dos salves Porque isso é muito importante pra gente Porque é o seguinte, mano, a gente é mesmo rapper, entendeu? A gente faz rima e às vezes a pessoa julga a gente só por causa das nossas vestes Mas como isso tem que acabar, a gente vai mandar um salve aqui primeiro pro Lucas Prestes Vamos que vamos e espero que conteúdo pra nós nunca falte Depois dele, o salve é pra Nath Obrigado aí, fique com a gente aqui no canal, sempre com aquele sentimento caloroso E não deixe que congele Até porque depois da Nath o salve vai direto pra Priscila Kelly Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui é mais um vídeo da onde? Obrigado, quebrada, é nóis, até o próximo vídeo Eu sinto o cheiro de um dois a zero Você fala que tá ligado, mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo, mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala que é marinhomando, sabe que eu sou cabuloso Pode gritar, legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Seu dinheiro tá aí no seu bolso, vamos passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou, eu vou te batendo e eu tô na pista Batinho em você e no cantinho tudo perdendo Não deixe que o capixaba o que é com paulista O que é com paulista, meu mano Sabe que nós embraza Deixa pro capixaba o que é com paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa? Sabe que nós tem a massa Quer ganhar nacional pra São Paulo é melhor fazer com capixaba Quantos nacional São Paulo tem? Tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prados você viu por aí? Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste embora Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Eu tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacinão? Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado Foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Mas sem fristaleiros Você entende? Mano, eu te mato Não desce do palco Vem ver seu assassinato Let's get it Pode pás Vamos lá Vamos lá Vem Deixa o beat vim Deixa o beat vim Vem mais de quem? Não quero acertar o tempo Você falou meu parceiro Pra eu regar meu jardim Só que se eu regar ele Pai eu vou causar seu fim Sabe por que que agora Eu sou inteligente Se rega o girassol Você soube da minha frente Pai eu vou causar seu fim Sabe por que que eu peguei a água E comecei a jogar Porque eu preciso do corte do Tik Tok Pai eu tenho conta pra pagar Você tá vendo? É desse jeito Que é o carro seu fim Se o GA jogou o iPhone no chão Eu posso jogar água em mim Você tem conta pra pagar Mano mas agora eu também não tô foito Eu tô em São Paulo Eu tô sozinho Mano eu também tenho quase 18 Também eu tenho conta pra pagar Só que agora na falha Ó Tik Tok Olha aqui esse otário Ele se molhou inteiro pra perder a batalha Eu vou nem perder a batalha Sabe por que que você é fraco E agora pai você deu falha Eu posso me molhar inteiro Mas eu nunca passo mais sufoco Tavim já percebi no seu olho Me chama no off que eu apago seu fogo Te chamo de feio não pela aparência Sinceramente pela atitude Ele falou não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco eu capricho na letra Capricho no beat Capricho na capa Capricho na capa Tá ligado por isso o mandem a cultura Se é capricho na capa Mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio Tá ligado por isso o aviante Claro que eu sou feio Não é bonito Um pitbull com raiva Cortem cheio de estanque Vara cima Aí ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que você tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro A questão de feio Já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define Mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima Na moral Esse cara já que é bom Ele se incomoda Realmente você quer falar que eu sou feio Você é famoso Continua espancando a moda Ei Bagulho é doido Ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro Não é coiote Com a bochecha É estilo budogue Tá rima decorada Ele decora essa rima em casa Tá ligado que nóis faz a rima Chega no verso e a rima em praça Ele falou de espanca a moda Sinceramente você deu uma goela Espanca a moda Vergonha pra mídia Mas é orgulho pra favela É orgulho pra favela Bota a mão na consciência O bagulho é muito louco Tá ligado? Eu tenho E a gente a contar Sem maldade mano Eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a tirar E mano sem maldade Eu provo que minha rima é brava Mas de escada A bota que é óbvio Quem vai limpar o resto Salve álbum Pode ser óbvio Pode ser óbvio Pronto assim é louco Não adianta Quem fica pra limpar Não avança Quem faz é nóis É o hip hop Cê não deve Bota a vida pra encheiro Não vim pra arrumar nada mesmo Cê acha que é o gangueiro Eu sou o ping bagunceiro Cê manda de camarada A lembrança já tá No hip hop de miliano Desde os MC que paga De agressão de mulher E os amigos passam a pano E isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como os padrões de beleza Você apoia a lembrança Então sou venice Te limpei com flor e preta Quem é gris de mina Toma chate com as tuquinas Enfim não chega e manda verso Mas amassa mano É chate com as tu rimas Ô 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 Presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, a mão tem pão Não adianta, meu mano, é 4 quinas, 4 rimas, camarada Tô perdendo no tempero, passando 4 quinas, meu povo é mega desafinado Primeiramente, é só na casa e é seu tapete Entende que agora na escola, agora pra te explicar Pra tá rimando cheio de like na sua rima, nós dava papado e o pau que cê pisar Só fico fazendo assim, tô mandando mais rimar pra esse animal Cê quer que eu abaixe a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar sua moral Essa dança dele é puro drama Já tá baixando a fome e tá que cê ajoelhou Agachimando Tá baixando a fome e tá baixando Aquele erro tá suave, é o Johnny invejoso Vou provar que te matei e cê vai ser vinte e onto Mas eu na ajoelhei, eu fiz assim porra Geral riu, esse papo de pederastas seu, cê levou pra puta aqui um pariu Não, eu vou parar o seguinte refião Eu prefiro perder com o improviso mais ou menos do que ganhar com a decorada perfeita Só que você que tá mandando decorada que puxou esse assunto arrombado Sabe por que com certeza na batalha agora você vai ser esclachado Você falou que eu só falo que eu sou quebrada, você sabe por que que é sem caô É que eu faço tudo de improvisada e eu não finjo ser o que eu não sou Sempre faz essas partes faria, ele vai rimando aqui e acha que isso é alegria Porque você não demonstra respeito e aqui cê não passa sinergia Grita na cara, você ganha pelo desse bem da voz, não pela lírica da poesia Grita na cara, você ganha pelo desse bem da voz Você fala do jeito que eu faço, sabe que agora eu não desanimo Mano, não reclama do que eu faço, apenas responde aquilo que eu rimo Mas eu nunca dissei de ser um renascentista Eu falo assim, quando eu for, então vai ver que aqui cê deu caô Porque esse H de tartaruga tá fora do canto Então vota por seu casco no Espírito Santo Por isso agora deixa eu te falar, deixa que eu te relembrar da aldeia Vem em três vezes né, esse aqui também é meu lar Por isso você é esquisito, hoje cê vai sofrer sua arte, vai ser o quadro grito Mas tem, o quadro grito meu mano, porque eu mando arte E geral tá gritando, só ganhei um aldeia, ganhou três Cê não é sagaz, cê ganhou porque eu não tava, que hoje cê não ganha mais Esse cara aqui, nunca é capaz Por isso agora se acostuma, num homem cê trombou de frente Meu amigo, cê levou uma surra Vem o alzoar pra quem? Pra você no Espírito Santo é bom lembrar neném Aqui é estado neutro, e você se foda no Espírito Santo com sua família toda Por isso agora é que eu vou te dizer Com a família toda, hoje cê vai perder Não dá nada, não sai de casa, se busquem esse pé Na verdade, você tá no canto Só que primeiro eu já tinha te buscado no Espírito Santo E na Bahia, você não foi bater de frente Não me busco em minha casa, pois não é homem suficiente Você toma um pote e manda ao litoral, você sai lesionado É por isso que você é sem graça Aldeia de volta a casa Só que aqui você não tá de volta pra praça Vai perder a final, vai de volta pra casa Ô homem aranha, só que você que foi o sequela Não sou o Peter Parker, você que tem o Parkinson E eu te falo que casa eu tô longe dela Por isso que hoje em dia eu tô olhando Na verdade pra mim você não passa de um grande cabaço Se fosse homem aranha, cê não ganharia Nem se na votação, ó que Topos levantasse os oito braços pra você Você vai ver que você tá construindo a torre de Babel Só que não tem alicerce e tal a tomba Você fala que é o Stephen Curry acertando a cesta Por isso o irmão Você não tá olhando pro lado e enxergando o Diamoran Que é o prodígio dessa sua geração Eu acredito como você fala da modalidade Você tá vendo que você não tem criatividade Você falou que eu tava na teia da mentira Não falou que eu tô com Topos Eu tenho o é oito braços de verdade Aquela cria um dele sustenta a tua barra Por isso que eu te falo meu mano Que essa aqui eu vou ganhar Acelerando de Amarra até Namarra Então vamos puxar para a sua Cê não entendeu? Eu rimo com sentimento Cê gosta tanto assim de futebol Levantem a bandeirinha Porque o guri tá rindo à frente do seu tempo Levanta a bandeirinha Já que ele tá à frente do meu tempo Você toma um pau Porque você manda mal Você vai perder a final Porque tá em impedimento Você tá ligado, camarada? Que lute Desculpa, você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é esse dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não tô na lavandia e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita Desculpa, eu já rimo a bala Dois-me-quiz e moe da treta Mas olha só o meu parceiro que eu tenho Fazer do meu Stein Free O Kawan, o Barreto, o Guri Mas o Tivi Tu vai calma, tu pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap Entre o bom e a plataforma Calma a boca que eu tô persistindo Você não me viu Porque treta vem casa me assistindo Presta atenção do moleque Tanto que o hip hop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo me fazendo a rima E se eu trago a sua cruz, moleque Tava certinho assistindo Você fazendo freestyle Só que no oraceto do vagão No vagão do Terpiper Vamos fazer live Que legal, meu garante sem ideia Na grava da Delta vim ter live Cante campeão da aldeia Fica ligado, meu barato, elaborando O tempo passou, nas ganha grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia Da hora já aceleria E mais onde vagão campeão Da linha vermelha 3, 2, 1, e aí 3, 2, 1, e aí Sem o quilo Sabe que cê tá no vacilo Então se liga Cê sabe, mano Cê não descola Multisilábica Não é calo nem quila Mas sabe que decorada Que não cola Brincadeira de palavra comigo É isso Demorou Demorou Ele falou até de quilo Um quilo Que mano Cê sabe Cê tá por hip hop Então vamos inverter a sílaba Um quilo inverteu a sílaba Tá pagando de lock Demorou 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 Aê, aê, aê Porque no verso eu intercalo Rimando mano de calo Sabe que rimando agora aqui eu intercalo Você representa até a Frida Kahlo Treinando tanto pra m**** Até o Frida Kahlo Da hora, da hora Da hora Mata aí Mata Já que é pra brincar com a palavra Eu nunca me abalo Você vai cair do cavalo Frida Kahlo Até o Frida Kahlo Essa vida, a sofrida Eu calo Essa calo Sem maldade A fita que é pesada Isso representa atividade Meu mano Sabe que sua rima não é conjunta Então aprenda Pra ser a fita Kahlo É muito mais do que a sua sobrancelha junta Tudo bem Só que sabe eu faço verso agora que você é um sequela Você tá a cavalo É sobrancelha, é monocelha Só que você tá a cavalo Rimando, você é monocela Aê Você vem Sabe que rimando não é meu mano Agora que eu vou além Quesito, tristeza Em desenho animado Você é cavalo Valeu, Bulljack Horseman Isso é atividade Todos os meus amigos Vão passar nessa batalha Todo mundo odeia o que sistema de parceiragem Só pra você entender Curiçuca agora eu falo Antigamente você sabe Que era o suluzão E hoje em dia Você vai valer todas as penas E eu que vou ter que voltar Com a traca do buzão Todos os MC vão passar nessa batalha Não vão passar batido Nem rimando na batida Todos vocês três vão passar pela batalha Vão passar pela plateia Em direção à saída Fechou? Rima pra um Rima pra dois E se quiser também rima pra três Ou se não quiser ir lá pra saída Se esconde embaixo a mesa do DJ Só uma pergunta que agora eu te faço E você vai ter que entender se eu proceder Você acha que os meus manos vão se esconder? Tipo de tretinha no casco que é você? Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego Olha para a cara do Kiko Chama a dona Florinda Porque eu tô vendo esse menino até com medo Tá ligado? Vou te falar uma fita Sinceramente você vai se fuder Seu barriga Veio cobrar o aluguel Hoje é dia de cobrança E quem deve vai morrer Tá ligado? Felipe Boladão No caso eu posso parecer o Kiko Mas não sou o Chaves e Ando Chavão Você acha que você anda a Chavão? Com certeza eu que te proponho Eu nunca tive o seu barriga na minha vida Mas hoje você vai tomar uma barrigada do Yoyo Pega a visão E aí cuzão Hoje você se fudeu Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente acho que tu perdeu Barrigada tá ligado meu truta Mas sinceramente você toma um pau Esse jogo não é The King of Fight Vem de barrigada que eu sou o Rugal Você não enonho filho Você é o seu barriga Não esqueça Você não vai dar barrigada Você vai tomar bolada na cabeça Palmas família Se é o carro que tá passando Pega a própria nota Primeira Não erra E vê se você foca O Capitão América Vota no idiota Vou enfiar no seu rabo O seu escudo patriota Exatar o que é o nosso Ficar tranquilo que não toco Eu falo que eu posso Edição 300 Pra nós é diferente Você falou correto Porque nós é muita gente É meu time Eu vou ser vitorioso E aqui eu mostro Que eu vou ser mais cabuloso Faz isso o dia inteiro Você não lança uma brava Mas quando chega o Hulk Você sabe que o Hulk smaca Eu sei que tem alvo E tiro nessas costas Eu sou o Rap Não sou o Crime Não sou o Jeff Dunner O Jesse Dormer Tá no seu time Tá me entendendo? Dá pra ver na sua cara Que você tá perdendo Se é um cachorro late Se é louco ou uiva Hulk Só pra quem é uma mulher Branca e ruiva Por isso que eu matei meu verso Bruce Banner Que fala Ela é mais rico do seu universo É Rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti o filme Eu vou te lembrar Não demonstre o amor Isso pode te matar Isso não vai me matar Foi o amor Que o amor foi o primeiro Que topou minha vida Sempre não é paz Com amor eu tô descalço Há alguns anos atrás O que a gente separou pra vocês aqui hoje no canal É basicamente parecido com a fila do INSS Porque são as rimas que aposentaram o adversário, meu mano Aí o bagulho fica louco, né? Sempre tem aquela rima, mano, que depois daquela rima o cara não aparece mais E aí, velho, você tá pensando que é brincadeira? O cenário da rima aqui tem muita coisa, muita coisa interessante Vamos acessando aqui a nossa lista dos salves aqui pra gente não perder nada Que o nosso canal aqui não é acostumado com o Sucrilho Por isso que de primeira o salve já vai pro Vinícius Castilho Então muito obrigado, tamo junto aqui na rima Diretamente o salve pro Irmão Lima Você sabe que é desse jeito, o bom e o mal nos diferem Depois disso o salve é pra Priscila Kelly Então de coração, muita emoção aí quebrada Muito obrigado aqui a TH do Rimas Elaborado Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis!